Olá, meu nome é Rui Gabriel e quero-te dar as boas-vindas a esta nossa conversa. Quero-te falar sobre marketing de rede. Provavelmente estás, ou já desenvolveste, ou estás a desenvolver um negócio de marketing de rede. Eu quero falar especialmente para ti. Recentemente, muitas pessoas de marketing de rede têm falado comigo para os ajudar na construção dos seus sistemas de negócio. Recentemente, começou a aparecer um grande desejo para usar a internet para fazer marketing de rede. A verdade é que nem tudo é o que parece. O marketing digital não é tão intuitivo quanto isso. E então há muitas pessoas a tentar e a cometer muitos erros. Ao ponto de eu ter decidido fazer este live contigo e poder estar hoje aqui a explicar quanto é a minha experiência. Antes de passar realmente ao ponto desta nossa conversa de hoje, o que nós vamos falar é isto. A verdade e a ilusão de um sistema de marketing de rede, de um sistema de marketing digital para marketing de rede. Então eu vou dizer tudo. Corretemente, neste momento, eu não estou a fazer nenhum negócio de marketing de rede. E já te vou explicar porquê. Mas tenho muita experiência. Eu comecei com marketing de rede em 2005. Na altura eu tinha um negócio, uma empresa de web design. E comecei a desenvolver sistemas para marketing de rede. Chegou uma pessoa ao escritório e disse-me que eu quero um sistema de internet para marketing de rede. Em 2005. E então a minha empresa foi envolvida no processo de construção desse sistema. E essa foi também a minha primeira experiência em marketing de rede. Não tive assim muito sucesso. Tive algumas. Nada de especial. Eu próprio não sabia nada, nem de marketing de rede, nem de marketing digital. Apesar de ter uma empresa de web design. Então já vais perceber que saber de computadores ou saber de internet não é a mesma coisa que saber de marketing. São coisas muito diferentes. Há pessoas que ainda confundem um bocado nisso. Ah, que ele sabe muito de computadores. Eu vou falar com ele para me ajudar a criar um sistema de marketing digital para o meu negócio. Fazes bem fazer isso. Mas não quer dizer que essa pessoa, pelo facto de ser programador ou pelo facto de saber de computadores, não quer dizer que saiba de marketing. Pode saber, mas também pode não saber. Então naquela altura, em 2005, iniciei a minha primeira aventura no marketing de rede. Sem muito sucesso, devo dizer. O sistema era um bocado complicado. Era difícil para mim. Eu não conseguia... Também não queria bem fazer listas de amigos e estar nas reuniões. Mas eu fiz tudo isso. Fiz tudo isso. E funcionou de uma certa forma. Não quer dizer que não funcione. Não quer dizer... Tudo o que vou dizer hoje... Presta atenção. Tudo o que eu vou dizer não invalida nada de outras coisas que se possam fazer que também funcionam. Nada. Nunca me vais ouvir dizer nada que... Ah, não faças isso porque isso não funciona. Faz o que tu quiseres. O que determina se funciona ou não é os números. É as estatísticas. É os dados. Não é as opiniões. Então, eu simplesmente vou partilhar a minha experiência. Como eu te disse, começou em... Não me lembro exatamente o mesmo. Pai, em junho ou julho de 2005. Então, durante mais ou menos 3 anos, eu tentei desenvolver marketing de rede usando as formas tradicionais, como ainda hoje se faz. Fazer a lista dos amigos, convidá-los para as reuniões, ir aos eventos de recrutamento onde se apresentava um negócio. Eu gosto dessas coisas todas. Então, tive algum resultado, não muito. Depois, então, comecei a trabalhar especialmente com a internet e essa foi a minha primeira experiência na construção de um sistema. E já havia um sistema de marketing digital interessante para a época, baseado em páginas de captura de contactos, para capturar os contactos que tinham da internet, pô-los numa lista de e-mails, enviar e-mails a essas pessoas. Pronto, claro, em 2005, foi o primeiro sistema que eu ajudei a construir nesse contexto. Claro, no contexto da minha empresa. Depois, em 2008, no final de 2008, então, co-criei, fui um dos co-fundadores de um sistema chamado Magnet System. E esse era um sistema de marketing de atração. Era muito diferente da filosofia que eu vinha atrás. Então, esta filosofia nova, para mim, que eu não conhecia bem, mas fui aprendendo e fui percebendo como é que funcionava. E era radicalmente diferente daquela que eu vinha habituado a fazer no negócio de marketing de rede. Isto foi em 2008, portanto, há 10 anos atrás, que eu trabalho deste novo modelo chamado marketing de atração. Mas naquela altura era tudo novo para mim. Aprendi, tive que aprender, tive que estudar, tive que mudar muito a minha forma de pensar. Porque marketing de atração é baseado na atração e não na perseguição. E eu estava habituado a perseguir. Estava habituado a ir atrás das pessoas, a convencê-las para virem para ver uma apresentação. Depois, a superar objeções. Elas dizem objeções e nós tentamos responder às objeções. Sempre no sentido de recrutar aquela pessoa ou de lhe vender produtos. E era isso que eu fazia. Mas, a partir de 2008, eu comecei a fazer isso cada vez menos, à medida que fui aprendendo mais o processo no marketing de atração. E, nessa segunda oportunidade, já tive algum sucesso. Já cheguei a top 7 a nível nacional. Tinha um PIN em Portugal, que eu só havia 7 em Portugal. E, talvez, uns 20 na Europa inteira, neste meu segundo, a segunda oportunidade de marketing de rede. Não na primeira, neste caso, já na segunda. E as coisas realmente começaram a funcionar. Nesta segunda oportunidade, eu já realmente deixei de fazer aquilo que eu não queria fazer. Comecei a usar a internet. Só a internet. Nunca fiz uma única reunião de recrutamento. Na verdade, convidei, talvez, meia dúzia de pessoas. Por todas as outras que eu consegui recrutar e que as vendas que eu fiz, nunca tive a iniciativa de ir falar com elas. Foram elas que tiveram a iniciativa de falar comigo. E aí, nessa altura, comecei a perceber. Não via muito. Não era muita gente. Então, a escala foi pequena. Mas o sucesso foi interessante. A equipa, a construção da equipa era fabulosa. A equipa onde eu estava na altura. Ainda hoje existe. E, realmente, aprendi muito sobre liderança, sobre construção de equipas. Aprendi muito nessa segunda empresa. E tive algum resultado. Claro. E eu usei só a internet. Nunca fiz nenhum recrutamento de ninguém que não viesse pela internet. E aí, comecei a aprender mais como fazer. Como as coisas deviam funcionar. Depois, em 2012, portanto, há 6 anos atrás, mudei de empresa. Passei a trabalhar com uma empresa diferente. E, realmente, as coisas explodiram. Claro, o veículo também mudou. Mas, muito disto não é o veículo. Todos os veículos funcionam. Todos. Têm regras diferentes. As empresas têm regras diferentes. E pagam de forma diferente. E têm planos de compensação diferentes. Mas, na verdade, o segredo por tais do sucesso, raramente é a empresa, os produtos ao plano de compensação. Raramente. Normalmente, é o marketing. Então, se nós fizermos o marketing adequado, temos sucesso. Se fizermos o marketing adequado, fracassámos. Não tem nada de mal fracassar também. Então, nesta minha terceira tentativa de marketing de rede, terceira oportunidade, as coisas realmente explodiram de uma forma muito rápida. Tive muito sucesso, muito depressa. Fiz, comecei a ganhar uns 3.400 dólares logo no primeiro mês, depois no segundo e depois no terceiro mais ou menos o mesmo. Depois, passei para 10 mil no mês, no meu quarto mês ganhei 10 mil dólares. Depois, 15 mil no meu quinto mês. 35 mil no meu sexto mês. E, realmente, as coisas mudaram. A minha vida mudou completamente. A verdade é que, pouco disto, uma boa parte tem a ver com o plano, com a empresa, com os produtos do plano de marketing. Sim, como é óbvio. Mas, a maior parte disto tem a ver com o que está dentro da nossa cabeça. E o meu sucesso, a partir de 2012, no final de 2012 para a frente, tem sido muito grande. Fui convidado para fazer parte do Conselho de Líderes Mundial desta empresa, que tem sede nos Estados Unidos. Fiz parte desse Conselho de Líderes logo desde o primeiro ano e meio. Estive lá até 2016, portanto, há dois anos atrás. E, mesmo já quando já não estava a promover esse negócio, eu continuava a estar no Conselho de Líderes à mesma como consultor. Então, foi realmente incrível. Foi uma ótima experiência para mim também, quando é que estar constantemente rodeado de pessoas que ganham mais de um milhão ou dois milhões de dólares por ano. partilhar das suas ideias, perceber a sua forma de pensar, perceber as suas motivações. E isso realmente foi muito elucidativo para mim. Eu percebi muitas coisas aí. Muitas, muitas, muitas. Nesse processo. Uma das principais foi que eles não são nada nem menos do que eu. E, naquela altura, para mim foi uma grande descoberta. Eu pensava que uma pessoa ganha um milhão ou dois milhões por ano tem que ser uma pessoa muito especial, tem que ser tipo um Cristiano Ronaldo, tem que ser tipo um super-homem, uma super-mulher. Mas, rapidamente, percebi que o contacto com eles, que são pessoas perfeitamente comuns, como eu e como tu, como qualquer um de nós, mas sabem coisas que nós podemos não saber. Nomeadamente, no que diz respeito a sistemas, o que funciona e o que não funciona, e, principalmente, a construção de equipas. Curiosamente, eu fui convidado muitas vezes para falar sobre construção de equipas, porque a equipa que hoje daí é construída nessa empresa realmente tornou-se muito visível a nível mundial e tornou-se uma referência para muitas pessoas. E eu, claro, estive no início, estive na construção, desde os alicerces, na construção dessa equipa, fiz todo o marketing, fiz tudo o que tinha a ver com o relacionamento. E, então, aprendi muito. E, depois, fui convidado muitíssimas, variedíssimas vezes, para falar sobre team building em marketing de rede, tanto nos Estados Unidos como noutros países. A última vez que eu estive foi na Roménia, então foi muito giro. E em Bali, na Tailândia. Então, é muito interessante poder sermos convidados para falar de coisas que nós gostamos muito. E, então, há mais ou menos um ano e meio atrás, eu decidi deixar de fazer marketing de rede. Sim, mais ou menos um ano e meio, porque havia muitas pessoas que estavam no marketing de rede que eu podia ajudar e que, simplesmente, não ajudava. Não porque eu não quisesse, mas porque essas pessoas não se sentiam confortáveis. Estando eu num negócio de marketing de rede, não se sentiam confortáveis em trazer as suas equipas para eu poder ajudá-las. E eu compreendo isso, compreendo. Houve-me vez, quando eu ainda fazia marketing de rede, mas eu tinha esta paixão por ajudar pessoas de todos os negócios, e tenho isso há muito tempo, mas eu fazia ainda marketing de rede e um dos eventos que eu fiz, que ainda hoje faço, chamado Aula Magna, mas há dois anos atrás, eu estava num negócio de marketing de rede e, portanto, as circunstâncias foram aquelas que eu te vou contar agora. Então, as pessoas chegavam e, quando tinham um negócio de marketing de rede, isso era perguntado à entrada, se tens um negócio de marketing de rede, se a pessoa respondesse que sim, recebia este aviso. A partir do momento em que entras à porta do evento, estás proibido de mudar de negócio. Não podes entrar num negócio de mais ninguém, nem o do Rui Gabriel, nem do Manel, nem do Jaquim, senão vais ser expulso do grupo, da tribo, que é o nosso grupo de empreendedores. E as pessoas tinham que dizer que sim, tinham que concordar em não mudar de negócio. Isso significa que não podia recrutar ninguém daquele meio, nem podia ser recrutado. Sou pena de serem os dois expulsos do grupo. Eu fiz isso várias vezes, provavelmente alguém que está a ver esta nossa conversa agora, se calhar foi alguém, ou tu, se calhar tiveste algum evento meu, em que viste logo à entrada alguém avisar-te que não podias mudar de empresa. Entrar dentro do meu evento significa casar com a empresa em que tu estás. E eu fiz isso, fiz isso. E é uma coisa que eu prezo muito, ter essa atitude, porque, na verdade, o mundo é muito grande, não precisamos andar a recrutar-nos uns aos outros. E, então, nesse contexto, para facilitar que mais pessoas pudessem aprender com aquilo que eu sei, ao longo desses últimos anos, eu decidi deixar de fazer Martim de Rede e passar a trabalhar com múltiplas pessoas de múltiplos negócios, e é realmente assim como sinto realizado. E é isso que eu quero fazer. E essa é a razão pela qual eu não faço Martim de Rede, nem vou fazer, apesar de que, claro, tenho convites todos os dias, como é óbvio, como tu provavelmente também tens. Mas isso não significa nada. Tenho muitos amigos em muitas empresas diferentes. E o mercado chega para todos. Não temos que andar a roubar ou competir por pessoas, porque há pessoas que chegam para toda a gente. O dinheiro é abundante. E não temos que fazer nada assim de estranho para podermos recrutar gente. Eu já vou explicar como é que funcionou um processo de um sistema de Martim de Rede, mas quis fazer esta pequena introdução primeiro. Faz sentido? Então, vamos começar pelo princípio. E o princípio é este. A minha missão é levar 100 pessoas por ano aos 100 mil euros de rendimento. Esta é a minha missão. Eu estou aqui agora por isso. Tudo o que eu faço é com essa intenção. Então, é só para tu saberes porquê que eu estou a fazer isto. Eu faço isto com essa intenção. Estou atualmente a ver com pessoas em diversos negócios e vou ajudar ainda mais. O que eu quero é que todos e cada um dos seus respectivos negócios atinjam esse tipo de rendimento. É isso que eu quero. É por isso que eu estou aqui. E se tu estás nessa vontade de ser uma dessas pessoas e se quiseres a minha ajuda, claro, podes não querer, mas se quiseres a minha ajuda e se eu te puder ajudar, claro, estamos aqui para isso. Ok? Então, vamos começar pelo princípio. Eu vou apagar isto, se puder ser, que é para nós começarmos a falar da verdade e da ilusão dos sistemas de Martim Digital para Martim de Rede. Ok? Então, deixe-me aqui apagar isto um instantinho e vamos começar a falar. Isto está assim um pequeno difícil de apagar. Ok? Fica tudo bem apagadinho para nós depois podermos escrever à vontade. Ok? Então, vamos começar pelo princípio e o princípio é este. Quando alguém tem um negócio, a primeira tentação que tem é pensar que as pessoas na internet se comportam da mesma maneira que se comportam as pessoas fora da internet. Isto é um erro. É uma ilusão. As pessoas na internet não se comportam da mesma forma do que as pessoas fora da internet. Comportam-se de uma forma diferente. Então, tudo o que tu fizeres na internet que fazes fora da internet e até pode funcionar fora da internet mas na internet provavelmente não funciona. Ok? Vamos começar bem e vamos começar com esta ideia que é uma ideia chave. Ok? Online é diferente de offline. Não é a mesma coisa. Ou seja, imagina que tu estavas habituado a ir pelas caixas do correio a pôr publicidade nas caixas do correio. Ok? Publicidade não endereçada. Isto é o equivalente fora da internet ou spam na internet em mandar e-mails em massa para toda a gente. Nós sabemos que pôr publicidade nas caixas do correio até pode funcionar um pouco. Mas fazer spam na internet não funciona nada. É mais ou menos uma coisa equivalente. Então, o offline até pode funcionar um bocadinho não funciona muito como tu sabes mas online é que não funciona nada. Então é umas das coisas que na internet é diferente. Porquê? Porque uma pessoa chega à casa abre a caixa do correio até lá um monte de papéis e pensa sempre que está lá alguma coisa de importante. Pode estar uma carta pode estar alguma coisa importante. Então vai ver tudo o que lá está e rapidamente espalha o que é o que é importante para um lado e o que não é importante para o outro. Tu também fazes isso. Tudo o que é publicidade vai para um monte. O que é que tu fazes quando recebes publicidade no correio? Tu vês. Tu estás olhando para ela. Mesmo que não te interesse tu tens que ver o que é para mandar fora. Certo? Nem que seja para mandar fora. Mas vejo. Na internet não é assim. Na internet a maior parte desse correio vai para a caixa de spam e tu nem chegas a ver. E aqueles em que chegam mesmo à tua caixa de correio tu vês de onde é que vem ou vês a descrição o assunto e simplesmente não te interessa nem chegas a ver. Resultado? O impacto é completamente diferente. Spam não funciona para nada. Não serve. Não dá para nada. Eu tive recentemente um amigo que tem uma lista de 1 milhão e 200 mil e-mails tem uma loja online e ele perguntou-me Rui, eu não sei o que fazer para vender mais na minha loja. Eu perguntei-lhe Ok, quais são as tuas circunstâncias? Eu tenho uma lista com 1 milhão e meio de e-mails 1 milhão e 200 mil e mandei um e-mail para essa gente toda. Sabes quantas vendas eu fiz? Perguntou-me ele. Eu respondi zero. E ele disse-me Fogo, como é que tu sabes? Eu sei. Eu sei. Porque a lista para funcionar tem que ser feita de uma determinada maneira. Senão não funciona. Ok? Já lá vamos. Já lá vamos. Então, há uma grande diferença nisto. Outra coisa, por exemplo, que offline funciona é fazer apresentações de negócio. Pões pessoas numa sala e apresentas o teu negócio. Com certeza fazes isso ou pelo menos conheces alguém que faça. O que é que acontece numa apresentação de negócio? Apresenta-se um PowerPoint em um orador. Apresenta empresa, produtos, plano de marketing, plano de compensação. Depois tem testemunhos e depois tem uma parte de fecho. Ou seja, quem quiser entrar pode falar com o seu patrocinador ou então tem algum sistema para a pessoa poder entrar. Ok? Poder começar um negócio. Se não tiver, não serve para nada. Às vezes não tem. Se não tiver, tem que ter. Mas mesmo que tenha o contexto presencial, a pessoa entra na sala. Tem que se deslocar da sua casa. Tem que entrar numa sala. Se calhar vê pessoas que não conhece muito bem. Entrar num ambiente que não é familiar. Então a pessoa está mais ou menos não está confortável. Está um bocadinho fora da sua zona de conforto. E então depois entra dentro de uma sala. Normalmente, normalmente, põe-se essas pessoas, os convidados todos o mais à frente possível. E ali espalhados em cadeiras do meio. Porque se quiserem ir embora fica mais difícil. As pessoas ficam a olhar e a pessoa depois tem que pedir licença. Já te ensinaram esses truques. É assim. Ou pôr menos cadeiras do que já sabe que as pessoas chegam para ver pessoas de pé. Para parecer que a sala está realmente cheia e nem vir a lugar para todos. Então são truques que se usam para as reuniões de recrutamento. E está bem. Não tem nada de errado. São técnicas. Mas a experiência de uma pessoa que entra numa reunião dessas está ali. Está imersa. Os cinco sentidos estão imersos ali. E se aquilo não lhe agradar ou se ela tiver alguma dúvida ou alguma coisa não bater bem certo com aquilo que ela pensa ou com os seus valores ou com a sua maneira de pensar não é fácil a pessoa sair e ir embora. Tem ali um momento de dificuldade. Então mais ou menos fica mais um tempo ou fica até o final e então tem a sua dinâmica. Na internet isso é offline. Na internet se tu pegares no modelo de apresentação igual ao offline que é o que se faz quando se fazem webinários de recrutamento isso tudo já se calhar tu também fazes. Então quando se faz esse webinário de recrutamento o que acontece? Quantas pessoas inscreves tu num webinário de recrutamento? Quantas? Por semana ou por mês? Vá! Zero! Não é? Claro! É zero! Com certeza! Ninguém entra num negócio num webinário de recrutamento. Ou já tinha decidido entrar antes porque falou contigo e estava pronta para começar e ia entrar de qualquer maneira com ou sem webinário e portanto o webinário é completamente irrelevante ou se a pessoa estava no processo de decisão e queria tirar algumas dúvidas chega ao webinário e não decide ali recrutar entrar num negócio. Ok? Ou já tinha decidido antes ou não é por causa da reunião que a pessoa vai entrar. Isto é importante porquê? Porque o modelo de apresentação online é diferente tem que ser diferente porque se a pessoa que está a assistir que está no seu computador na sua casa no seu ambiente confortável não está fora da sua zona de conforto e está sozinho pá, afarta-se daquilo que está a ouvir desliga e vai-se embora. É uma fração de segundo perdeste-o. E então a dinâmica é completamente diferente não pode ser igual tem que ser outra coisa tem que ser outra coisa. De que eu saiba mesmo no meu negócio de marketing de rede o último que eu tive nunca vi ninguém a inscrever pessoas assim através de um webinário online nunca vi fazendo este modelo empresa produzir plano de compensação nunca eu inscrevi muitas pessoas muitas em um webinário pessoas completamente desconhecidas para mim com quem eu nunca tinha falado e durante o webinário às vezes estava eu próprio a falar as pessoas inscreviam-se eu recebi uma notificação dizia fulano tal e inscreveu-se eu dava boas vidas à pessoa ao vivo live e dizia à pessoa olha obrigado por estares aí parabéns por teres tomado a decisão por teres começado põe aí nos comentários escreve aí como é que tu te sentes e a pessoa escrevia estou muito entusiasmado estou felicíssimo finalmente a minha vida vai mudar imagina o que é o efeito que tem uma pessoa nova acabada de entrar durante um webinário ao vivo comprar e partilhar essa informação nos comentários depois passado um bocadinho outra fica entusiasmado e inscreve-se também e partilha também a sua ideia e isso cria uma dinâmica dentro do grupo que realmente facilita muito o recrutamento online através de webinários ou apresentações mas não é não é empresa produtos e planos marketing ok não funciona e se tu fazes já sabes que nunca escreveste ninguém assim ok só para dizer coisas que são diferentes online e offline também a parte do de angariar contactos fora da internet fora da internet como é que funciona são basicamente conhecidos lista de família e conhecidos e referências não é basicamente é isso mercado frio é sempre difícil aliás mercado frio é inexistente se a pessoa está no mercado frio começa a te conhecer e passa a ser quente e então a maior parte dos problemas que existem no marketing de rede fora da internet é ter um número suficiente de pessoas não é fazes a lista de 100 amigos e com amigos 100 não é 100 amigos é 100 com C 100 amigos e família amigos e família uma lista de 100 nomes ou de 100 números de telefone e depois começar a ligar para essa gente toda e daí se quer já saem 2 ou 3 ou se quer não sai ninguém ninguém vai à apresentação aqueles que vão não se interessam nós sabemos que é assim é uma grande dificuldade online é muito diferente mas offline isto é difícil porquê? porque é muito mais difícil uma pessoa nova falar com a sua família e os seus amigos porque ela própria não sabe tem dúvidas não sabe bem se está no sítio certo ou não não tem autoconfiança apesar de poder ter muito entusiasmo tem pouca competência e então é mais ou menos atirado às feras agora faz a lista e vai atirado às feras não é? às esferas às feras e as feras normalmente têm mais poder dizem é esparo pá deixa-te disso já te enganaram essas coisas todas as que nós sabemos e então a pessoa no seu momento mais frágil que é quando começa tem um nível de competência mais baixo de todos apesar de poder ter um nível de entusiasmo elevado esse entusiasmo elevado leva a ir para a frente e a seguir instruções e a fazer o que lhe dizem mas passado um pouco desmoraliza porque o ambiente não é favorável claro que não é favorável com certeza pessoas que conheceram aquele desgraçado eu digo isso porque eu tiro nessa posição a vida inteira sabem que as lutas que têm as dificuldades que têm é difícil acreditarem nele por outro lado se for uma pessoa que tem muita influência uma pessoa muito querida uma pessoa que é muito reconhecida pelo trabalho que faz no mundo à sua volta é claro que essa pessoa pode ter muitos resultados porque aquilo que ela diz as pessoas têm credibilidade ele tem credibilidade junto às pessoas para elas poderem entrar num negócio e dizerem sim aos desafios que ele coloca mas se a pessoa não tem já esse tipo de influência e vai começar a ter esse tipo de influência na altura em que está a começar o negócio não faz nada não consegue então há pessoas que quando começam falam com meia dúzia de pessoas e escrevem meia dúzia e há outras pessoas que falam com cem e não escrevem ninguém porquê? por causa das condições em que a própria pessoa está antes que criou antes de começar ok? antes de começar então essas são as o que acontece fora da internet depois de acabar a lista acaba rápido imagina que é uma lista de 100 pessoas e depois vais buscar uma pessoa com quem não falas há 10 anos e depois és a primeira lista com tudo o que houver o que é que acontece? referências conheces alguém que não é? ok então é mais difícil porque claro podes ter muitas mais referências do que amigos mas a tua conexão é pior tens menos conexão pessoal então é mais difícil então esta parte toda de trazer contactos de pessoas interessadas fora da internet claro é como tu sabes é assim é difícil é bastante difícil não digo impossível porque não é impossível mas é difícil e então criou-se um bocado a ilusão de que se eu conseguir perseguir pessoas na internet que estão lá todas estão lá milhões e milhões e milhões de pessoas então eu não preciso de confiar de não é de confiar é de depender da minha família e dos meus amigos então eu posso de repente ter um monte de gente para me seguir então pensa-se ah o marketing digital é que é é mesmo aquilo marketing digital estou safo vou ficar rico então pensa-se que transferir a mesma forma de pensar fora da internet para a internet é igual então o que é que acontece quando descobre isto é isto é um espetáculo eu não tenho contactos esgotei a lista dos amigos e da família e as referências vou para a internet onde está toda a gente então preciso de ter um sistema para trazer contactos para gerar contactos ok então digamos que esta tomada de consciência vou aqui escrever a tomada de consciência gerar contactos online isto é o nível 1 ok nível 1 do marketing digital ou seja de repente percebeste oh está toda a gente na internet é com esta malta que eu tenho que me conectar e então vou começar a gerar contactos na internet o que é que isso significa antes do nível 1 é começar a perseguir pessoas na internet a mandar mensagens em massa a copiar e colar links à toa ok isso é spam é como isto estamos no nível 0 ainda ok mas no nível 1 é quando a pessoa já percebe que precisa ter uma estrutura um sistema um sistema para trazer contactos ou seja contactos em vez de virem para a lista telefónica como viriam os contactos do offline em online vão para a lista de e-mails então o que é que a pessoa pensa se eu tiver um sistema para gerar contactos ponho-me uma página de captura de contactos ponho-me uma lista no autoresponder as pessoas inscrevem-se na página de captura eu mando e-mails está safo ok nível 1 nível 1 por outro lado se eu tiver um webinário de apresentação igual àquilo que eu faço fora da internet empresa produto e plan marketing então o que é que eu faço faço uma página de captura as pessoas inscrevem-se para receber mais informações vão para a minha lista eu mando e-mails a essas pessoas nesses e-mails eu promovo os meus produtos ou promovo a minha empresa mas principalmente promovo um webinário ok deixa-me cá escrever aqui já contactos online mais webinário e nesse webinário vou fazer a minha apresentação como eu faço fora da internet que funciona e vou ficar rico vai tudo funcionar ok impecável então neste nível estou a falar de nível 1 trata-se de criar uma forma de uma página de captura uma lista de e-mails enviar e-mails às pessoas 2 ou 3 por dia e depois promover um webinário onde se faz a apresentação de um negócio e recrutar a gente ok tem sentido tem toda a lógica parece que funciona não parece ok se tu já o fizeste sabes que não funciona não é há pessoas que não fizeram ainda e pensam que fazendo isto o negócio vai explodir ok na verdade tem o seu momento ok não quer dizer que não funcione de todo a verdade é que tudo funciona se nós fizermos o trabalho tudo funciona pode não funcionar da forma como tu esperas é isso que eu quero dizer e quando eu digo não funciona é isso que eu quero dizer ok às vezes a língua foge-me para dizer coisas que eu realmente não pretendo e o que eu pretendo dizer é que não funciona como tu gostarias que funcionasse de acordo com as tuas expectativas é isso que eu quero dizer então porque é que isto não funciona por dois motivos o primeiro é que tu podes fazer isto só para ti ok faz isto só para ti tens a tua própria página de captura tens o teu próprio sistema tu fazes a tua própria apresentação e pronto como sabes na apresentação de negócios sozinho se calhar não tens muita gente se calhar até se fizeres a apresentação a empresa produz e plan marketing isso não funciona é que isso não funciona mesmo ok pelo menos aquilo que eu tenho visto e então não ganhas balanço e tu sozinho não tens grandes hipóteses ok então o que é que se faz pensa-se num sistema partilhado continuamos na fase 1 ok que é um sistema de geração de contactos e do webinar partilhado ou seja é igual para todos então tens uma data de páginas de captura que toda a gente usa tens uma lista de e-mails e tens e-mails já feitos que toda a gente usa e depois toda a gente promove o mesmo o webinário e toda a gente tem os seus convidados dentro do webinar ok este é um sistema comum em marketing de rede a maior parte das pessoas nem sequer têm isto ok portanto é interessante nós estamos a falar nisso nem sequer estão neste ponto mas já existem alguns sistemas em Portugal que são assim ok e funcionam ok funcionam a tão certo nível eu já te vou explicar porque é que é um formato muito muito limitado ok já te vou explicar isto é fase 1 então o que acontece neste sistema cria-se tecnologia para as pessoas terem as suas páginas de captura usarem as páginas de captura do sistema depois tem os e-mails já feitos que alguém escreveu não quer dizer que sejam eficazes mas pronto existem e esses e-mails são disponibilizados para toda a gente utilizar e depois manda-se toda a gente cada pessoa manda os seus convidados para um webinário comum onde se faz a apresentação da empresa produzir plano de compensação e espera-se que daí saiam inscrições ok então este sistema isto existe neste momento existem alguns em Portugal que funcionam assim e eu usei isto também ok eu criei dois ou três sistemas baseados nisto e é interessante eu digo que funciona até um certo ponto o que é que acontece com os sistemas partilhados eu vou escrever aqui em vermelho só para tu teres atenção ok implusão 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 é o que? é desabar é desabar para dentro acontece sabes quando? quando acontece um sistema assim implode sabes em que porcentagem? 100% das vezes ouviste bem o que eu disse? 100% das vezes este modelo não é sustentável se correr muito bem pode demorar um ano se correr menos bem pode demorar dois ou três porquê? porque se correr muito bem quer dizer cresce rápido quanto mais cresce rápido mais rapidamente cai ok eu vou-te explicar porquê faz todo o sentido já vais ver ok então quando um sistema de negócio de marketing de rede funciona assim páginas partilhadas páginas de captura partilhadas e-mails e webinário está contado ao fracasso apesar de poder ter uma fase de crescimento ok não estou a dizer para não fazer só estou a dizer para não ter muitas expectativas em relação a isto vou-te dizer porquê imagina que eu agora tenho um grupo de marketing de rede na minha organização ok imagina que somos 20 e eu comecei de eu sei de marketing digital então eu crio páginas de captura para as pessoas da minha organização a utilizarem faço duas ou três e tenho listas de e-mails e começo a mandar e-mails para as pessoas da lista e mandar para as pessoas dentro de um webinário onde estão os meus convidados e todas as pessoas da minha organização ok sou familiar já fizeste isso alguma vez ou participas em algum sistema que faça isso ok está porreiro agora imagina que estas 20 pessoas todas elas usam as mesmas páginas de captura vou pôr aqui a verde página captura todos usam as mesmas páginas de captura então chegamos ao facebook imagina quando estou só eu eu chego lá ao facebook tenho a minha página de captura inscrevo pessoas e é uma pessoa com aquela mensagem para aquele nicho trabalho a partir de casa para as pessoas procuram uma oportunidade sei lá o que for ok agora eu inscrevi 20 tenho 20 pessoas da minha organização e vou partilhar o meu sistema com 20 pessoas enquanto eles aprendem a usar o sistema se calhar demora 4 ou 5 dias ou uma semana é aprender a pegar nos links e a pô-los no facebook ok enquanto eles aprendem não acontece nada mas quando eles começam a ser bons naquilo e a fazer publicidade paga e a começar a expandir começam a ter audiência começam a ter eles os seus próprios resultados de repente no facebook o que fazia uma pessoa agora há 20 pessoas a fazer exatamente igual a gerar tráfego para o mesmo conteúdo que são as páginas de captura a enviar e-mails iguais e a pôr toda a gente num webinário que é igual para todos em marketing de rede isso parece positivo mas não é porque antes tu pagavas ao facebook 50 cêntimos por contacto e agora tens 20 pessoas a concorrer contigo e os preços vão subir para 1 euro e depois claro funciona estas 20 pessoas inscrevem meia dúzia delas cada um e de repente tens mil pessoas ou 300 pessoas ou que sejam 100 ok a usar o mesmo sistema e passado 6 meses tens 200 pessoas a usar o mesmo sistema a fazer o mesmo sabes o que é que o facebook faz? considera tudo isso spam esse é o motivo pelo qual o facebook não permite que pessoas do marketing de rede façam publicidade porque não trazem nada de valor à comunidade do facebook estão todos a repetir a mesma coisa a usar coisas copiadas uns dos outros e todos estão a competir a concorrer uns com os outros ou seja passado uns meses o dinheiro que eu gastava para gerar um contacto de 50 cêntimos passado 6 meses custa 2 euros ou 3 ou 5 passado um ano já é incomportável temos aqui 400 ou 500 pessoas ou 1000 pessoas a usar o mesmo sistema mesmo mudando as páginas de captura mesmo usando domínios próprios mesmo fazendo tudo isso se o conteúdo for igual o problema é o mesmo o facebook começa a cancelar contas deixa de poder fazer publicidade e depois começa a fechar contas e o teu negócio morreu na internet no facebook neste caso se fores para o google acontece exatamente a mesma coisa se fores para o instagram exatamente a mesma coisa se fores para o linkedin igual porque o problema é sempre o mesmo é à medida que o sistema cresce mais pessoas estão a usar exatamente o mesmo conteúdo e o sistema implode porque o preço sobe porque razão porque há concorrência toda a publicidade feita na internet é por como é que chama licitação leilão seja no google seja no facebook é igual e então se houver muita gente a leiloar a licitar para o mesmo spot de publicidade o preço sobe a publicidade é cada vez mais cara e os contatos ficam cada vez mais caros ao ponto de ser incomportável uma pessoa não ganha para publicidade ok nesse momento o negócio desaparece pessoas individam-se para comprar publicidade ok estão investindo-se no negócio e depois o negócio já não funciona ponham 100 euros numa altura ponham 100 euros geravam 100 contactos e faziam não sei uma venda agora ponham 100 euros e geram 5 contactos e não fazem venda nenhuma porquê? porque antes havia 20 e agora há 100 ou 200 a fazer o mesmo ok então invariavelmente presta atenção atenção invariavelmente o sistema baseado nisto implode invariavelmente não é sustentável ok estás a ouvir bem o que eu te estou a dizer implode e vai acabar e quando acabar acaba com um estrondo sabes porquê? porque as pessoas estão habituadas a fazer isto não aprenderam outra coisa e quando isto deixa de funcionar as pessoas não sabem o que fazer e desaparecem todas e tu perdes toda a tua organização pois é sabes o que é que acontece às vezes com os donos deste sistema? vou te dizer o que acontece às vezes os donos deste sistema isto deixa de funcionar sabe o que é que eles fazem? mudam de negócio vão para outra empresa e levam as pessoas daqui para o outro lado recrutam toda a gente e vamos começar de novo em outro sítio é fantástico pô dono do sistema pô dono para as pessoas todas é péssimo não aprenderam nada estão nas mãos do dono de um sistema isto é muito importante que saibas isto muito importante eu vi isto a acontecer mais do que uma vez portanto eu sei o que é que eu estou a falar então o que é que acontece como não é sustentável já sabes disso há pessoas que saltam de negócio em negócio estão num negócio aquilo está ali dois ou três meses ou um ano explode ou lá implode não há problema nenhum ah o negócio já não dá não é um negócio que já não dá é um sistema que já não funciona porque é muita gente a fazer a mesma coisa então o que é que eles fazem em vez de ensinar as pessoas a serem autónomas e não dependerem do sistema isso é a fase 2 que eu já vou explicar o que é que fazem pegam no máximo de pessoas que puderem mudam de negócio vão para outra empresa e tentam recrutar o máximo de gente possível para o novo negócio as mesmas pessoas mudam de negócio claro algumas ficam pelo caminho a maior parte mas começam estes líderes começam num negócio e com uma nova organização numa outra empresa a fazer exatamente o mesmo e funciona sim funciona porque é novo funciona durante seis meses um ano depois implode novo o que é que eles fazem outra vez o mesmo ok não há problema é só para tu perceber e não digo que seja errado fazer isso ok não digo que seja errado o que eu digo é que se não são essas as tuas expectativas não penses que este modelo te serve se for isso que tu queres está fantástico ok não ponho não ponho não faço juízo de valor em relação a isso eu digo o que eu prefiro ok eu prefiro que as pessoas sejam autónomas e livres e se mantenham muitos anos no meu negócio isso é que eu prefiro né enquanto estava no marketing de rede era o que eu queria eu tinha retenções de 95% ok sabendo de nós que a média da indústria é um ano é de 5% então há certas coisas que é preciso saber fazer bem feitas tem a ver depois com o team building com essas coisas todas tudo isso é marketing digital não é só gerar contatos ok fase 2 já lá vamos agora aqui na fase 1 é onde está 99% das pessoas agora neste momento em Portugal que fazem marketing digital ok muitas delas muitas delas eu acho que talvez 90% do mercado todo nem sequer isto faz nem sequer isto tem então quando vem alguém a ter sucesso a fazer isto ficam assim deslumbrados epa é mesmo isso que eu quero é mesmo isso então vão tentar fazer pensando que isto resolve o problema na verdade não resolve pode ajudar um bocadinho no início mas acaba rápido é só para tudo saberes agora eu vou apagar isto porque vamos falar da fase 2 ok a fase 1 é muito interessante ok não digo para não fazer eu digo para fazer sim mas é a fase 1 não é tudo a fase 2 é a fase do treino para autonomia treino para autonomia e aqui é que pode ser um bocado complicado mexe muito com filosofias de vida mexe muito com formas de pensar ok pode ser um bocado complicado eu não sei o que é que tu pensas em relação àquilo que eu vou dizer mas eu digo aquilo que é verdade que é verdade aos meus olhos e o que se passa é o seguinte há pessoas que mesmo líderes no marketing de rede que pensam que as pessoas da sua organização são suas e dizem entre aspas as minhas pessoas e tentam evitar que essas pessoas estudem que tirem cursos que falem até com outras pessoas às vezes dentro do mesmo negócio porque não querem que essas pessoas que são as minhas pessoas sejam influenciadas por ideias esquisitas não é isto acontece montes de vezes a verdade é que ninguém é de ninguém as tuas pessoas não são tuas têm os seus próprios sonhos têm as suas próprias ideias têm os seus próprios projetos de vida têm as suas próprias famílias têm a sua própria forma de pensar têm as suas ansiedades têm uma vida o dinheiro que têm é delas e eu vejo às vezes alguns líderes que querem impedir ou limitar o acesso dos seus downlines a certa informação porque acham que pode prejudicar dizem assim ah vai distrair as pessoas isto é este mundo aqui é que era possível de alguma forma controlar o que é que alguém via mas é impossível a internet está aí qualquer pessoa vai à internet e vê um vídeo como este que eu estou a fazer agora achas achas que os teus downlines não vão ver este vídeo achas que não eventualmente vão ver isto está certo porque nós temos que treinar pessoas para a autonomia para serem livres não é? nós não falamos de liberdade no marketing de rede ser livre para fazer o que tu quiseres quando tu quiseres com quem tu quiseres não é? então sempre que alguém faz questão de manter pessoas dependentes de um sistema essa pessoa está a cortar as asas do outro ah tu até podias voar mas não podes porque o sistema é meu então tens que fazer o que eu te digo é ruim é ruim isto é uma coisa que sempre fez muita confusão todos nós somos livres ninguém é dono de ninguém e o mais giro que eu já vi por experiência própria quanto mais tu tentas proteger as tuas pessoas de más influências piora quanto mais tu tentas fechá-las dentro de uma casa piora vão-se embora e às vezes vão-se embora a mal então vou dar um conselho a porta para entrar no teu negócio que seja deste tamanho e a porta para sair que seja deste se tu tiveres um modelo que eu vou explicar para trabalhar só com pessoas altamente motivadas e deixar de fora todas as outras tu não precisas proteger ninguém não precisas de impedir que eles tenham acesso a certo tipo de informe não são pessoas bem informadas que sabem o que querem e estão contigo porque são leais à tua visão e se quiserem irem embora vão embora não há problema nenhum amigos como Dantes hoje hoje no dia de hoje eu tenho pessoas que trabalharam comigo no meu marketing de rede e que desistiram com certeza há pessoas toda a gente tem pessoas que desistiram eu sou amigo de todas não consigo ver ninguém de quem eu não tenha uma profunda amizade não estou a ver porquê? porque a liberdade de cada um é superior a qualquer interesse económico que eu pudesse alguma vez ter por isso que eu estou a dizer que muito disso que eu estou a explicar tem a ver com filosofia filosofia de vida conforme a de estar nos negócios e quando nós falamos de treino para autonomia estamos a dizer um líder que treina um seu distribuidor para ser autónomo significa que lhe dá a liberdade que lhe coloque ferramentas à sua disposição para ele não precisar deste sistema para nada porque ele pode fazer o que ele quiser percebes? ok então qualquer sistema de marketing de rede na parte digital agora estamos a falar disto tem que ter estas duas fases duas fases fase 1 é a fase rápida constroes isto para a tua equipa sim a pessoa nova entra passado duas horas está a trabalhar está em modo produção ok funciona bem claro há formas de fazer umas melhores que outras mas o modelo funciona bem a pessoa nova não tem que estar a aprender muitas coisas antes de começar pode começar rapidamente mas isto tem que ser de muito curta duração quanto menos tempo alguém estiver aqui melhor tem que estar aqui não sei uma semana 15 dias já aprendeu a fazer isto ok passa a fase seguinte já não vai usar isto isto é para os novos é para os maçaricos para aqueles que não percebem nada ok seguir este modelo baseado em gerar contactos online e webinários dá um bocadinho de resultado um bocadinho não dá grandes resultados para ninguém para ninguém quando vem um líder a dizer assim ah eu ganho o dinheiro que eu ganho porque eu sigo este sistema este líder está a mentir 100% das vezes e ele até pode usar este sistema mas não faz só isso faz outras coisas ok então há muitos detalhes que não se vêem que levam a sucesso às vezes o próprio líder diz isso não quer dizer que ele seja mentiroso ou que ele queira mentir não é isso a visão que ele tem do que ele faz é que é esta mas não é correta porque se tu puseres o que ele faz e puseres outra pessoa a fazer o mesmo esta outra pessoa a fazer o mesmo não tem o mesmo resultado quer dizer que há aqui mais qualquer coisa certo muitas vezes o próprio líder não sabe o que é não quer dizer que ele não o ensine por má vontade não é isso que eu estou a dizer mas usar um sistema que é igual para todos por si só nunca traz grandes resultados traz um bocadinho é preciso depois passar a outra fase e essa outra fase é a fase do treino de autonomia é quando alguém começa a ganhar autoconfiança começa a ter a sua própria visão do mundo começa a comunicar bem com o seu próprio nicho e aqui entra o conceito de nicho o nicho são as pessoas parecidas contigo se tu gostas de desporto são pessoas ligadas com o desporto se tu és uma mãe que tem em casa e tem um filho são as mães que estão em casa e têm filhos se tu estás num determinado processo empresarial tens um negócio tens uma empresa o teu nicho natural são as pessoas que têm negócio e têm empresas então tu podes comunicar com a tua audiência de uma forma muito diferente porque tu és o único então este treino de autonomia é o quê? é um treino de desenvolvimento pessoal ok? desenvolvimento pessoal para tu descobris as tuas forças onde é que tu és mesmo mesmo bom onde é que está toda a tua experiência de vida o que é que tu aprendeste até hoje e pegar nisso transformar em conteúdo útil para as pessoas que estão a passar pelo mesmo que tu passaste e daí tu podes trazê-las para vir a trabalhar contigo esta é a fase 2 quando tu tiveres muitas pessoas neste ponto teu negócio nunca mais acaba porque aqui ao contrário da implusão sabes o que é que acontece? acontece uma ex-plu-são as pessoas que sabem marketing porque aprenderam sabem posicionar-se comunicam bem com a sua audiência com o seu nicho atraem essas pessoas e a seguir fazem-lhes uma proposta neste processo neste processo no meu plano de trabalho em venda no meu plano de treino em vendas a média de fechos é de 80% imagina que se tu fechasse 80% das pessoas com quem falas a minha média pessoal a minha pessoal é de 100% não há uma única pessoa uma a quem eu tenha dito compra isto e a pessoa não tenha comprado uma não há sabes porquê? porque eu trabalho neste nível e as pessoas mesmo quando eu tinha um marketing de rede eu ensinava-as a trabalhar neste nível muitas estão hoje aí aliás muitas estão aí a fazer sistemas destes para outras pessoas que é um espetáculo é uma coisa que me deixa não é feliz é exuberante feliz porque aprenderam as competências são livros sabes o que é uma pessoa que tem as competências necessárias para nunca mais precisar de nada de ninguém para ser autónomo esta pessoa neste ponto mantém-se junto de ti porque está agradecido pelo que tu fizeste por ela está junto de ti por lealdade à tua pessoa não por necessidade que é o que acontece nas pessoas que estão aqui no nível 1 não é por necessidade porque essas pessoas estão tão dependentes que se elas saírem do teu sistema ficam perdidas sem saber o que fazer aqui não é por necessidade é por lealdade e tem uma visão igual à tua ou parecida com a tua e sabem que podem colaborar para realizar essa visão e estas pessoas estão aqui 10, 20, 30, 50, 100 mil pessoas aqui e todas estão a dirigir-se a nichos diferentes cada um ao seu e estão a atrair pessoas dos mais diversos estilos e não estão a concorrer umas com as outras este é o segredo não estão a concorrer umas com as outras porque cada pessoa se posiciona no mercado online com uma mensagem diferente que tem a ver com a sua própria mensagem é o processo de autodescoberta por isso esta pessoa é um empreendedor esta pessoa aqui é um empreendedor que trabalha neste nível é um empreendedor digital sim é um negócio online sim dele no nível 1 não é um empregado pior é um empregado que não tem salário limita-se a seguir instruções se funcionar fantástico o sistema fica todos contentes ok e é se funcionou se não funcionar azar problema é teu não é quem é que já viu isso alguma vez acontecer eu já ok eu já vi a dizer assim não inventes faz o que eu te digo e a pessoa não inventa faz o que o líder diz depois não funciona claro que não funciona e no fim a pessoa diz é pá eu fiz o que tu disseste e não funcionou e o líder diz problema é teu tu és livre para fazer o que tu quiseres mas se funcionou ou pelo menos alguma coisa o líder diz yes eu sou uma máquina porque eu por causa do meu sistema é que esta pessoa teve sucesso então aproveitam os sucessos dos seus online como sucessos pessoais mas não assumam os fracassos dos seus online como fracassos pessoais ok eu não sei se isto faz sentido para ti ok eu vi isto muitas vezes eu fico aliás como se vê eu fico vendo o pessoal pensar nisso não é justo ok não é justo e isto é assim não funciona a longo prazo então é preciso rapidamente paralelamente com um sistema rápido ok que é o sistema 1 passar as pessoas daí para o sistema 2 rapidamente pode ser 15 dias pode ser 3 semanas pode ser 1 mês mas tem que ser rápido ok porque é que isto é importante porque se mantiveres no sistema 1 o teu sistema implode em pouco tempo se funcionar implode se funcionar se começar a ter muita gente começam a concorrer uns com os outros e desaparecem este sistema se funcionar explode ou seja é por fora então alcança as milhares e milhares e milhares de pessoas cada novo membro tem o seu próprio nicho e a sua própria audiência que é independente do outro que está ao lado este é um verdadeiro sistema de marketing digital falando não estou a falar de team building não estou a falar nada disso de construir a equipa de manter a equipa unida e coesa colaborativa uns com os outros nem estou a falar disso ok eu estou a falar de trazer pessoas para dentro do negócio e depois o que fazer com essas pessoas ok nesta primeira fase inicial então estes dois modelos eu prometi que ia falar da verdade e da ilusão ok a verdade é esta isto funciona e isto daqui para cima só não funciona ok então se estives a pensar num sistema marketing de rede pensa duas vezes até ver bem o alcance que queres que ele tenha se é para acabar rápido ou se é para durar para sempre ok se queres construir um legado ou se queres fazer uma oportunidade e ganhar o máximo de dinheiro e depois desaparecer do mapa ok é uma opção por isso é que eu falei de filosofia de negócios e filosofia de vida quando eu falei disto ok depois isto não é tudo isto só fala em relação às pessoas quando elas chegam ok é um sistema de negócios para trazer pessoas de fora para dentro mas uma vez que a pessoa já cá está dentro ok é preciso é preciso ter um sistema de equipa ok eu vou falar disto agora ok vou apagar isto isto é só para trazer pessoas para dentro depois tem a fase 2 a fase 2 é um sistema de equipa equipa e o sistema de equipa tem que ter 3 peças 3 peça 1 um sistema de informação peça 2 um sistema de formação sistema 3 um sistema de inspiração ok perguntava muitas vezes e um dos motivos pelos quais eu dei muito treino em muitos eventos principalmente nos Estados Unidos sobre a construção de equipas é que faz parte da filosofia de uma certa filosofia de marketing de rede que as pessoas não ficam cá há muito tempo há uma grande uma grande movimentação de gente ok é uma crença que isto é uma crença como qualquer outra só que dessa crença vêm ações então se eu pensar que as pessoas não ficam imagina que eu estou no marketing de rede tenho um grupo então esta é a minha filosofia de vida eu penso que as pessoas vêm e desistem rapidamente 3, 4 meses mais ou menos quase toda a gente desiste poucas pessoas chegam a um ano na média na indústria mais ou menos é entre 5 e 7% as pessoas ficam ao final de um ano ok então é uma média muito baixinha mas não são os meus números enquanto estava no marketing de rede tinha 95% mas é normal uma pessoa pensar que as pessoas ficam pouco tempo o que é que eu tenho que fazer? trazer gente nova então tenho que focar a minha energia em recrutar pessoas recrutar 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 não posso estar a gastar a minha energia em treinar as pessoas que eu já tenho para serem autónomas porque isso custa muito tempo é dispendioso eu tenho que gastar o meu tempo a trazer pessoas novas não é? ok o que acontece? traço pessoas de fora para dentro quando chegam dentro não há nada ou tenho um patrocinador que é um espetáculo que realmente quer ajudar as pessoas ou então um patrocinador tem que ir buscar mais gente não pode estar a dar apoio nem treino e até se a pessoa chega claro não tem apoio nenhum não sabe o que fazer se sente desamparado e vai-se embora e quando muitas pessoas pensam dessa forma acabam por ir embora este facto prova a crença do patrocinador ele realmente vê os números e diz é verdade as pessoas não ficam eu tenho que ir recrutar mais e isso gera-se um círculo vicioso quanto mais esforço ele põe no recrutamento e menos na construção de equipa mais as pessoas se vão embora e mais ele pensa então tenho que trazer mais gente é um círculo vicioso tem a ver com uma certa filosofia eu acho que as pessoas ficam a minha filosofia é que as pessoas não vão embora as pessoas ficam e ficam se tiverem uma boa experiência não quer dizer que ganhem dinheiro até podem não ganhar dinheiro mas a experiência tem que ser espetacular claro e ganhar dinheiro também mas a experiência tem que ser espetacular tem que se sentir bem-vindas tem que se sentir acarinhadas tem que se sentir apoiadas e desafiadas essas coisas todas tem que ter uma boa experiência quando tem uma boa experiência ficam durante muito tempo não tens que estar maluco a trazer pessoas novas não tens podes fazê-lo mas não tens que o fazer até podes criar sistemas eu escrevi em média todo o tempo que eu tive na minha terceira empresa em média duas pessoas por dia tinha muitos dias fases inteiras de dois e três meses em que escrevia quatro e cinco pessoas por dia no meu negócio isso é porreiro mas isso é quase tudo em produto automático o sistema que eu sempre usei e que eu ensino hoje para os meus clientes de marketing de rede é um sistema que é 90% é automático e depois 10% é venda é fecho 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 entre 80% e 100% então eu fazia isso mas eu não tinha que me dedicar muito à parte da prospeção porque o sistema fazia isso eu tinha um sistema para fazer isso por mim é aquela primeira parte que eu falei antes agora quando a pessoa chega é preciso criar formas um sistema para a pessoa se sentir bem-vinda para se sentir apoiada para se sentir informada e para sentir que tem os recursos e as ferramentas à sua disposição então é preciso três sistemas o sistema de informação de formação e de inspiração eu não vou alongar muito sobre isto porque há um podes podes eu tenho um vídeo que explica isto com todo o detalhe vou pôr aqui o link aqui a azul não vou pôr aqui a preto o link é smt.in barra multinível 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 ok sem acento aqui ok e então aqui smt.in barra multinível aqui neste link então tens acesso àquele vídeo e portanto podes desfrutar da forma como tu ainda tens melhor em que eu explico em que é que consiste e como é que se criam estes três sistemas para depois teres na tua criação da tua equipa de marketing de rede e isto é o que eu tenho hoje para te dizer relativamente à criação de sistemas em marketing de rede para de marketing digital para marketing de rede o que se passa é que naturalmente nós não sabemos o que não sabemos e como tenho recentemente neste ano nos últimos três meses tido muitas pessoas de marketing de rede a pedir ajuda porque realmente merecem e realmente são pessoas boas que querem trabalhar e não têm medo de trabalhar não têm medo de cometer erros não têm medo de correr riscos tudo o que tem o que tem um empreendedor a sério também no marketing de rede há muitos assim e pessoas de bom coração e eu claro eu sinto que tenho que ajudar toda a gente por esse motivo pelo qual estou a fazer este vídeo para te mostrar o que é que é preciso ter quando falas de marketing digital para marketing de rede marketing digital é muita coisa ter uma conta no facebook há pessoas que dizem que isso é fazer marketing digital outras pessoas não acham que isso é só ter uma conta no facebook marketing digital é marketing isso significa que é vendas é produção e se for marketing de rede é vendas próprias e produção própria mas também duplicação possibilidade de criar sistemas que ajudem a tua equipa a duplicar da forma correta para teres um negócio e um modelo que seja sustentável então se eu puder ser útil em alguma coisa estou aqui para autodespor manda-me uma mensagem partilha as tuas dificuldades partilha as tuas dúvidas eu quero ajudar em tudo o que me for possível ajudar conta comigo eu estou aqui para te servir vamos todos trabalhar para fazer do marketing de rede aquilo que realmente deve ser que é um conjunto de oportunidades que transforma uma pessoa comum numa pessoa extraordinária eu estou aqui para isso para ajudar todos a atingir estes resultados partilhar todo o meu conhecimento e claro, ajudar-te a ti a atingir estes objetivos também obrigado por estares aí vemo-nos em breve sempre necessário sempre possível aqui mesmo no Facebook basta entrar em contato comigo por mensagem privada ok? até já fica bem ok?